Assistir televisão se tornou um passatempo popular não apenas entre os humanos, mas também entre os pets. Ter um animal de estimação que curte passar um tempo em frente à TV pode ser uma experiência única e divertida. Neste contexto, vamos explorar como seu pet se tornou um verdadeiro telespectador assíduo e como essa rotina impacta sua convivência com você e sua família. Asterisco, asterisco, a paixão pela TV em asterisco, asterisco, desde que seu pet era apenas um filhote, já demonstrava interesse em ficar próximo à televisão. Com o tempo, essa curiosidade se transformou em um verdadeiro hábito, e agora ele não perde um programa sequer. Seja um documentário sobre animais, um desenho animado ou um jogo de futebol, seu pet sempre está lá, atento à tela. Asterisco, asterisco, interação com a programação na asterisco, asterisco, alguns pets parecem interagir de maneira peculiar com o que estão assistindo. Seja latindo para personagens animados, miando durante uma cena emocionante ou até mesmo correndo junto com animais em movimento na tela, a interação do seu pet com a programação pode render boas risadas e momentos de diversão em família. Asterisco, asterisco, benefícios da TV para pets em asterisco, asterisco, a presença constante de seu pet diante da televisão pode levá-lo a aprender novos comportamentos, como identificar sons, reconhecer cores e até mesmo se acalmar ao assistir programas mais tranquilos. Além disso, a TV pode servir como uma forma de entretenimento e enriquecimento ambiental para seu pet, especialmente quando você não está em casa. Asterisco, asterisco, convivência e cumplicidade em asterisco, asterisco, assistir televisão ao lado de seu pet fortalece ainda mais o vínculo entre vocês. Esses momentos compartilhados criam uma atmosfera de cumplicidade e afeto, estreitando os laços de amizade e tornando a relação pet-tutor ainda mais especial. Em resumo, ter um pet que adora assistir televisão pode trazer muitos benefícios e momentos de alegria. Aproveite esses momentos para fortalecer o relacionamento com seu companheiro peludo e proporcionar a ele uma experiência única e enriquecedora. E lembre-se, mesmo que ele intérprete de forma diferente o que está na tela, o importante é o carinho e a diversão compartilhados. Apronte a pipoca, acomode-se no sofá e desfrute desses momentos únicos ao lado do seu fiel telespectador de quatro patas.